Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixoto, o daily vlog do 4 Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas, confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixoto, o tuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado almoçar, e mais uma vez eu peço a você, seja membro desse canal, te convido a ser membro do 4 Coisas e concorrer ao Cavaleiro de Ouro, que vai sair, vai pra sua casa, raro, lacrado e original, mas só se você for membro desse canal, 2,99 apenas, o nível mais baixo, 2,99, clica aqui no link, seja membro que tá na descrição do vídeo, ou no botãozinho, seja membro, se ele estiver aparecendo pra você, você também concorre a encadernados semanais, toda terça-feira tem live aqui no canal, e você concorre. Vamos falar de... Ih, mudou tudo, hein? Passou o passarinho, o passarinho da Marvel passou. Adiamentos, hein? Vários adiamentos, hein? Eu fiquei impressionado que The Marvels não adiou. Eu fiz um vídeo essa semana dizendo que The Marvels não deveria adiar, não tava pintando o adiamento não, parece que eles iam realmente pagar pra ver, pegar as salas IMAX que ficaram disponíveis depois dos adiamentos de Duna, por exemplo, e ocupar esses espaços e soltar The Marvels com a cara e a coragem. Mas, a mesma sorte, não tiveram as séries da Marvel que tiveram reformulações e adiamentos por dois motivos. São dois os motivos. Eu vou falar depois dos dois motivos. Mas primeiro vamos repassar o que foi adiado e depois a gente fala dos porquês, tá bom? Bom, primeiramente o Loki, 6 de outubro, estreia Loki segunda temporada. Já o What If, o que aconteceria se segunda temporada estreia só em dezembro? Esse me surpreendeu, porque eu não lembrava nem que existia o What If em segunda temporada. Pra mim tinha sido cancelado já. Mas estavam lá fazendo e vai sair mesmo. Então pronto, os episódios vão sair em dezembro. Como a animação é mais fácil de soltar. O What If, então, vai pra dezembro. Temos duas atrações, Marvel e Disney Plus, esse ano ainda então, hein? Loki em outubro, o What If em dezembro e acabou. Chega. A gente tinha expectativa de uns 10 temas Marvel dentro da Disney Plus. Não. Agora vai ser só dois. Vai ter Loki agora e vai ter o What If no fim do ano. Acabou. Feliz Natal. E aí 2024 entra o resto. O que que entra o resto? Echo tava em novembro, foi pra janeiro de 2024. Echo é uma série que, como eu disse aqui no canal algumas vezes também, tá cercado de dúvida. Tanta dúvida que os caras adiaram. Não, vão adiar. Eu fiz vídeo aqui essa semana, hein? Fiz vídeo essa semana que eles estavam fazendo os reshoots e remontando o Echo. Tavam colocando as coisas extras, colocando as participações especiais, colocando os pós-créditos pra ver se a série embala. Se embala na marra. E é por isso que eles estão adiando. Eles estão adiando lá agora pra janeiro pra dar tempo de fazer essas mudanças que eles estão planejando. X-Men 97 não estreia mais esse ano. Vai pra o início de 2024. Ainda sem data. 2024, X-Men 97 é a continuação da série animada da Fox lá dos anos 90. Agora na Disney Plus com traço mais moderno, mas continuando aquele mesmo clima. Sem conexão com o CM, tá? Se você quiser chamar de realidade alternativa, de multiverso, pode. Em seguida, Agatha, Coven of Chaos. Mudou o nome. Segunda vez que eles mudam o nome de Agatha, hein? Era Agatha House of Harkness. Não virou. Trocaram pra Coven of Chaos. Também não virou. Vão ser mais diretos. Vão chamar agora de The Darkhold Diaries. Os diários do Darkhold. Pra deixar ainda mais conectado com a história da Feiticeira Escalate. Eu acho que se mudar o nome de novo vai ser Agatha, aquela vizinha da Wanda. Que aí o público na hora sabe. Ah, lembro. Que até tem três anos já que tem WandaVision, né? O negócio já tá ficando longe demais. Vai pro outono americano em 2024. Vai pra setembro. Outubro, setembro. Do ano que vem. Não faz tempo ainda. Dá tempo de mexer bastante ainda. Nessa série. Em seguida, Coração de Ferro saiu do calendário. Perigo, hein? Perigo, hein? Bandeira vermelha pra Coração de Ferro. Talvez a série não esteja virando. Talvez a série não esteja funcionando. E a Disney Plus tá com medo de perder dinheiro com essa série. Se bobear, nem acontece. Saiu do calendário. Não tem data Coração de Ferro. Tá filmado. A gente teve imagem de bastidores. Série tá pronta. Mas sem data pra estrear. Tiraram completamente. Era pra ser esse ano. Passaram pro ano que vem. Então, perigo. Demolidor. Born Again. Tava também programado pra esse ano. Pausou em geral. Parou. Ainda falta coisa pra filmar. Os caras não tem condição de filmar. Então, teve que adiar mesmo. Isso aí tava... Já tava... É claro que ia adiar. Não ia ter condição de botar os 18 episódios que eles querem esse ano. Não ia dar tempo de filmar. Então, adiou. Jogou lá pra frente também. E o Wonder Man Magnum. Que é, eu acho que é a última série que foi oficializada na Marvel. O Wonder Man também pausado. Sem prazo pra estrear. Porque não tem prazo pra terminar de filmar. Por que que não tem prazo pra terminar de filmar? São os dois motivos que eu vou dizer pra vocês agora. Primeiro, nós estamos numa greve de roteiristas e de atores. Logo, não tem roteiro. Se não tem roteiro, não tem o que filmar. E mesmo se tivesse roteiro, nós estamos com uma greve de atores. Se tivesse roteiro, não tinha quem atuasse. Como as produções estão paradas há mais de um mês, dois meses, isso significa que não tem o que estrear. Então, esses adiamentos, não só da Marvel, como de todos os estúdios, vão vir na medida que a greve for avançando e se mostrando resiliente. Aquela expectativa agora, no início de setembro, da greve acabar, não tô vendo isso acontecer. E a greve já começa a empurrar o Globo de Ouro, o Golden Globe e o Oscar. Já começa a ameaçar o Oscar. Isso vai ser destruidor pra indústria. E o segundo motivo é a reestruturação da Marvel. É o Bobby Iger, que voltou como CEO da Disney, olhou pro conteúdo Marvel e falou, vamos mudar tudo, para tudo, vamos reformular. Qualidade acima de quantidade. Então, aquele monte de série que tava planejado pra esse ano, foi tudo pra frente. Perceba que a Marvel Wars nem tá nessa lista. Demolidor não tem como filmar, não tem ator. Também empurrou pra frente. Então, eles estão parando pra pensar no que estão fazendo. É uma parada estratégica. É uma parada pra tentar deixar o conteúdo Marvel não só mais bem feito, como mais raro. E deixando mais raro, você aumenta o valor agregado dessas produções, porque a expectativa é maior. E é essa a tendência agora. A coisa é dar uma brecada, dar uma freada, porque tava demais. Tava demais. Tava tendo muita oferta de conteúdo, e o público tava desapegando. Eles querem fazer esse público voltar, trazer esse público de volta, focar na linha mestra, que é a saga do multiverso, e deixar essas séries mais alternativas e paralelas, em hold, em espera, enquanto eles arrumam a casa. Então, tem uma arrumação geral da casa, e tem a greve. São esses dois motivos que tornaram esses adiamentos aqui, pra mim, não é um choque. Bastante razoáveis, essas datas, novas datas aqui. O que tá parado, tá parado, porque você não pode filmar. Você não pode filmar, não tem uma data. Não dá pra prometer uma data, se tá tudo parado. Então, isso tudo aí, conta. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop, e já estão aparecendo na tela opções, pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.